VMZ Fica Melhor Com Headphone Letra Na Descrição Olhos me cercam e me rodeiam A maldade do mundo quer me derrotar Tenho tentado escapar Porque eles me odeiam então Se eu sou igual a todos que eu conheço Eu estou com medo Não posso ligar até a chance de retribuir Tudo que eu posso fazer é não desistir de sorrir De sorrir Por mais que o mundo me bata eu ainda me levanto Como um anjo Inabalável Tive que engolir o choro Pois eu vi outro chorando Como um anjo Eu te protejo Não me importa o quanto esteja disposto a me atacar Que o povo me rende Que seu ódio seja grande só que em outro lugar Eu sou igual sim Eu sou igual sim Eu vou sim Não me sinto vivo de verdade Em tudo eu estou pela metade Não abro o céu, não vou instalar Por que eles me rodeiam então? Se eu sou igual a todos que eu conheço Eu estou com medo Por mais que o mundo me bata Eu ainda me levanto Como um anjo inabalável Tive que engolir o choro Pois ouvi outros chorando Como um anjo Eu te protejo Não importa o quanto esteja disposto a me atacar Eu não vou me render Que seu ódio seja grande Só que em outro lugar Eu sou igual sim Eu vou ser Eu vou ser Amém. Amém.